Toma-me, rei de testouro, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho, te enrego a Deus. Vem dar as minhas mãos, purifica meu coração, que eu amo de tudo que tu tens para mim. Oh, eu estou aqui em diversão, oh, eu sou teu e tu és teu, Jesus. Vem dar as minhas mãos, por que tu tens pra mim. Oh, esse é a mim, quem te desculpe Oh, eu sou teu e tu és teu Oh, esse é a mim, quem te desculpe Oh, eu sou teu e tu és teu 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 e tu és teu eu crio e eu crio e tu és teu e tu és teu Oh, eu sou teu e tu és teu e tu és teu e tu és teu